Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peça, sempre trazendo novidades pelos melhores preços. Você que está em busca da carenagem aba do tanque Shinerei Discover 250 lá da esquerda. Temos essa usada, sendo ofertada por R$ 180. Produto usado pode se considerar em bom estado, porém possui detalhes. Vou estar tentando mostrar aqui melhor evidência para vocês. Já teve um restauro aqui no canto, pelo antigo dono. E aqui também parece que tem uma pincelada aqui onde teve uma trinca e a pessoa arrumou. Fora isso, está com adesivo original, pintura original, tudo certinho. Carenagem aba do tanque lado esquerdo com detalhes sendo ofertado por R$ 180 aqui no Guarani Auto Peça. Ficou interessados? Entra em contato já através do nosso WhatsApp. Prefixo 31, fone 9, 9627, 6566. Lembrando a todos que abaixo de todos os nossos vídeos vocês vão encontrar um texto e descrição. Nele contém o link de vendas através do site Mercado Livre e também as nossas redes sociais como Facebook e Instagram. Se não for inscrito no canal de Diego, se inscreva a partir de agora, deixe seu like, compartilhe as notificações. Desta forma o YouTube entenderá que o conteúdo foi bom para vocês. Sempre que tiver atualizações você vai ser informado.